10 das descobertas chocantes mais assustadoras do mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 descobertas mais chocantes e assustadoras ao redor do mundo. Prepare-se para embarcar em uma jornada por mistérios não resolvidos, artefatos inquietantes e eventos que desafiam a compreensão. Desde enigmas arqueológicos até fenômenos inexplicáveis, vamos revelar os segredos mais obscuros e intrigantes que despertam curiosidade. E às vezes, causam calafrios. Em décimo lugar, luzes alienígenas. No vasto universo até agora, só encontramos evidências da civilização humana. Alienígenas sempre existiram apenas em lendas, histórias e em vídeos ou imagens borradas. Mas e se eu lhe dissesse que os humanos realmente descobriram luzes alienígenas? Você poderia pensar que isso é fruto de muita ficção científica, mas na verdade, essa descoberta vem de um relatório de 2016 publicado no Jornal Americano de Física Moderna. Na época, cientistas utilizando telescópios recém-desenvolvidos conduziam experimentos de observação do céu estrelado. Acidentalmente, descobriram algumas entidades extraterrestres no ambiente. Essas luzes pontuais rosa, normalmente invisíveis a olho nu, puderam ser claramente observadas graças a uma lente especial do telescópio. O relatório sugeriu que as ações dessas entidades demonstravam um nível de inteligência, possivelmente indicando algum tipo de operação de vigilância. Esse telescópio também permitia ver galáxias de antimatéria, asteroides de antimatéria e raios cósmicos de antimatéria. Portanto, a descoberta dessas luzes alienígenas não é tão surpreendente. Essa informação foi verificada e incluída na lista de Entidades Terrestres Invisíveis. No futuro, isso pode se tornar uma forte evidência da existência de alienígenas. Em 9º lugar, Garras Estranhas Em 1987, uma equipe de arqueólogos, durante uma expedição a uma caverna na Nova Zelândia, fez uma descoberta intrigante. Eles encontraram um objeto estranho que, após cuidadosa análise, revelou-se ser a garra de um pássaro moa. Mas o que é um moa? Os moas eram aves nativas da Nova Zelândia, incapazes de voar, mas possuíam ossos robustos e uma aparência majestosa. Esses pássaros podiam atingir até 3 metros de altura e pesar até 230 quilos, sendo as maiores aves da história da Nova Zelândia. Infelizmente, os moas desapareceram da Terra há cerca de 700 a 800 anos, restando apenas fragmentos de sua existência. A descoberta desta garra de moa é particularmente significativa, pois nos oferece uma nova maneira de conhecer essa criatura fascinante. As garras estavam excepcionalmente bem preservadas, com carne ainda visível, apesar de terem cerca de 3.300 anos. O mistério permanece sobre como essa garra foi perdida e quem a colocou profundamente na caverna, onde se mumificou. A resposta para essas perguntas ainda não foi encontrada. Em oitavo lugar, o corpo na árvore. Esse é um evento assustador que ocorreu na Inglaterra em 1943. Era uma manhã ensolarada de primavera, quando quatro garotos em Storbridge, Inglaterra, perto de Witchbury Hill, estavam brincando na floresta Hagley. Eles estavam animados, procurando ninhos de pássaros por toda a parte. Durante a brincadeira, encontraram um velho omo. O pequeno Bob Farmer foi o primeiro a subir na árvore, mas quando olhou mais de perto, quase caiu de susto. Dentro do tronco oco, ele viu um humano, com órbitas vazias que pareciam olhar para ele. Os meninos imediatamente chamaram a polícia, que iniciou uma investigação no local. Dentro do tronco da árvore, encontraram o corpo em mim. O esqueleto estava com sapatos e uma aliança de ouro pendurada na mão esquerda, mas a mão direita estava completamente ausente. Mais tarde, descobriram a mão direita enterrada sob as raízes da árvore. A mão direita que faltava foi encontrada, sugerindo um estranho ritual religioso. O exame forense revelou que a pessoa tinha cerca de 35 anos e era a mãe de uma criança. Ela estava sem vida há aproximadamente 18 meses. O corpo foi colocado no omo, enquanto ainda estava flexível, pois, após a rigidez cadavérica, não seria possível inseri-lo no tronco. Quem era essa mulher? O que aconteceu com ela para ter esse fim? Essas perguntas permanecem sem resposta até hoje. Logo após a descoberta do corpo, grafites enigmáticos começaram a aparecer em vários locais da região. Devido à falta de evidências, o culpado pode nunca ser encontrado e permanecer livre para sempre. Em sétimo lugar, Linhas Nazca As linhas de Nazca estão localizadas no sul do Peru, no deserto de Nazca. Elas foram descobertas pela primeira vez em 1939 pelo cientista Paul Kossock. As linhas de Nazca são, na verdade, um conjunto de enormes desenhos no solo, com contornos que formam figuras de animais, plantas e seres humanos. Alguns desses desenhos remontam a 400 antes de Cristo. Devido ao seu tamanho gigantesco, é impossível identificar essas figuras do chão, onde apenas linhas irregulares são visíveis. Somente a uma altitude de mais de 300 metros é que os desenhos completos podem ser observados. Acredita-se que esses padrões foram criados pelo antigo povo Nazca há mais de 2 mil anos. Eles removiam as pedras da superfície dura, expondo a camada inferior de solo branco amarelado, o que formava as linhas. A descoberta das linhas de Nazca gerou muitos questionamentos. Em uma era sem aviões ou satélites, como os antigos Nazcas conseguiram traçar linhas tão retas e criar padrões tão elaborados? Alguns sugerem que os alienígenas podem ter ajudado os Nazcas e que esses desenhos seriam uma forma de comunicação com os deuses. O que você acha dessa teoria? Em sexto lugar, Triângulo das Bermudas. Bermuda sempre foi envolta em mistério, sendo palco de frequentes naufrágios e mistérios aéreos ao longo de quase um século. As causas desses eventos permanecem sem explicação. Em março de 2016, pesquisadores da Noruega descobriram várias cavernas subaquáticas enormes nas águas próximas ao Triângulo das Bermudas. Acredita-se que essas formações podem ser resultado de explosões de gás natural. Alguns pesquisadores sugerem que essas explosões de gás natural podem causar perturbações no mar, gerando ondas de choque que produzem ondas gigantescas. Essas ondas seriam capazes de virar navios em pleno mar e até mesmo alcançar altitudes de voo de aeronaves, resultando em quedas. Cientistas russos também apoiam essa teoria. Eles acreditam que o gás metano presente no fundo do mar pode ser o responsável pelos acontecidos no Triângulo das Bermudas. Quando ocorre uma explosão de alta concentração de gás metano, o impacto pode ser devastador tanto para embarcações quanto para aeronaves, seja na água ou no ar. Em quinto lugar, Ferrari enterrada no subsolo. Quando éramos crianças, muitos de nós já cavamos no quintal, tentando encontrar algum tesouro perdido. Talvez você tenha desenterrado algumas coisas, como pedras estranhas ou até algumas moedas antigas. Certo dia, dois meninos com o mesmo espírito aventureiro começaram a cavar no quintal com uma pá, iniciando sua caça ao tesouro. O que ninguém poderia imaginar é que eles desenterrariam algo extraordinário, uma Ferrari completa. Este carro, um modelo dos anos 1970 muito procurado, estava enterrado há tanto tempo, mas ainda assim não estava corroído. O proprietário original claramente tomou medidas para proteger o veículo precioso. Havia um cobertor no teto e as saídas de ar estavam cheias de toalhas. Era evidente que quem enterrou o carro fez isso com um plano bem elaborado. A descoberta da Ferrari enterrada foi impressionante e os vizinhos não faziam ideia de quem poderia ser o dono do carro. A polícia então entrou na investigação e conseguiu localizar o proprietário através do número de identificação do veículo. A história que se desenrolou foi surpreendente. O dono da Ferrari havia contratado um grupo de ladrões para roubar seu carro e jogá-lo no mar, com o intuito de Triângulo acionar o seguro e conseguir o dinheiro. No entanto, movidos pela ganância, os ladrões decidiram enterrar o carro em vez de afundá-lo, esperando que, quando a poeira baixasse, eles poderiam desenterrar o carro e vendê-lo, obtendo um grande lucro. Mas o plano não saiu como esperado. Com o passar do tempo, os ladrões esqueceram onde tinham enterrado a Ferrari. O que ninguém poderia prever é que duas crianças brincando no quintal acabariam encontrando o carro e revelando toda a trama. Em quarto lugar, Manuscritos do Mar Morto Os manuscritos do Mar Morto referem-se a documentos antigos descobertos em uma caverna no deserto de Qumran, a noroeste do Mar Morto, entre 1947 e 1956. Esses manuscritos foram escritos entre o século II e I a.C. e são extremamente antigos e fragmentados, o que dificulta a leitura. Os arqueólogos precisaram submeter dezenas de milhares de fragmentos a exames laboratoriais para tentar recompor os textos. Após um trabalho meticuloso, eles descobriram que os manuscritos do Mar Morto continham registros sobre a verdadeira forma da Arca de Noé, que, surpreendentemente, era descrita como uma pirâmide, diferente da imagem tradicional que temos. Os pergaminhos antigos também mencionam a altura da Arca, o que levou a especulações sobre a possível influência de alienígenas na construção da Arca de Noé. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas oferece uma nova interpretação dessa história antiga, mas também é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Em terceiro lugar, esquiadores congelados. Gregório Barnes, de 24 anos, desapareceu durante uma viagem de esqui nos Alpes italianos em 1980. A pessoa que estava com ele inicialmente pensou que ele apenas se perdeu nas montanhas, mas Gregório nunca retornou. No verão de 2015, as temperaturas estavam mais quentes que o normal, o que causou o derretimento de mais gelo glacial. Isso, no entanto, não diminuiu o entusiasmo dos esquiadores. Durante esse período, alguns esquiadores ficaram surpresos ao encontrar um caver nas brechas de gelo e neve. Com base nas informações do passaporte encontrado com o Pooh, descobriram que se tratava de Gregório, que tinha 35 anos no momento do desaparecimento. Para os esquiadores, essa foi, sem dúvida, a experiência de esqui mais assustadora de suas vidas. Em segundo lugar, Homem debaixo da árvore. Em 2014, perto de Colony, no condado de Sligo, Irlanda, uma grande tempestade derrubou uma árvore envelhecida de 215 anos. A árvore caiu na beira da estrada, revelando um jovem enterrado sob ela. O mais surpreendente foi a descoberta de que datava do início da Idade Média, aproximadamente entre 1.030 e 1.200. O homem, que tinha entre 17 e 20 anos, apresentava feridas de facadas nas costelas e nas mãos. Seu corpo estava posicionado com a cabeça voltada para o oeste, o que sugere que ele foi enterrado segundo tradições cristãs. Até o momento, não se sabe o que aconteceu com esse indivíduo ou por que seu corpo estava errado naquele local. Se não fosse pela tempestade que derrubou a árvore, talvez esse continuaria escondido sob o solo, sem ser descoberto. Em primeiro lugar, Esfera da Bósnia. Em março de 2016, na Bósnia, foi descoberta uma enorme esfera de pedra. A perfeição da forma dessa esfera sugere que ela foi feita por seres humanos, pois sua simetria quase perfeita seria extremamente difícil de formar naturalmente. Com um raio de 1,5 metros e pesando cerca de 30 toneladas, esta é a maior esfera de pedra encontrada na Europa. Um arqueólogo comentou que a formação natural de uma esfera de pedra desse tipo pode levar centenas de milhares de anos. Mesmo hoje, seria um desafio imitar tal precisão. A ideia de que humanos de há centenas de milhares de anos poderiam ter criado uma esfera com tais características parece improvável. Esse mistério leva alguns a especular sobre a possibilidade de intervenção alienígena, considerando que, há tanto tempo, apenas tecnologia avançada poderia explicar tal criação. No entanto, a existência de alienígenas e sua possível influência continuam sendo questões sem resposta. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.